O inquérito que investiga o desabamento da rampa durante um festival de rap em Goiânia foi aberto pela DEIC três dias depois do acidente. Antes disso, os trabalhos de perícia já tinham sido realizados pela Polícia Técnico-Científica. Pela primeira vez, a Polícia Civil falou sobre o caso. As investigações ainda estão muito no início. A perícia já foi solicitada e está sendo realizada no local. A perícia provavelmente é o fato mais importante para a gente determinar qual foi a causa do desabamento dessa rampa. Mas, além disso, vamos investigar também a organização do evento, a segurança do evento, a montagem dessa rampa para poder definir quem são os responsáveis pelo desabamento da estrutura. A Polícia Civil já identificou 28 vítimas do acidente com a rampa que desabou no último domingo durante um festival de rap no estádio Serra Dourada. Mas esse número pode chegar a 40. Doze pessoas já foram ouvidas, entre elas, oito vítimas. Elas contam que o local, no momento da queda, estava cheio e inclusive chegou a travar. Eles não conseguiam mais andar ali em cima da estrutura naquele momento. Ouviram um barulho rompendo. Há uma testemunha, inclusive, que antes, quando ele estava passando ali, viu que na lateral já estava cedendo. Então, estava cheio. Na verdade, quando caiu, a estrutura estava cheia de pessoas. A polícia também ouviu alguns funcionários da área da segurança do festival e pretende colher o depoimento dos responsáveis pela organização nos próximos dias. Alguns dos feridos continuam internados. Giovana Salerno é a única paciente em estado gravíssimo. Ela segue na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Os responsáveis devem ser indiciados pelo crime de lesão corporal. Por hora, o inquérito é para apurar lesão corporal culposa, mas caso alguma das vítimas venha a falecer, a investigação também será pela questão do homicídio culposo. Obrigado. Obrigado.